O que é o agente primário? A lei 12.403 foi feita, aprovada e ao vincular a prisão preventiva para o agente primário a uma pena máxima que não suplanta há 4 anos, não perceberam que estavam retirando da sociedade a possibilidade de prisão preventiva de agente primário quando o crime praticado fosse quadrilhubando ou com a ação no curso do processo. Então vejam, quadrilhubando e com a ação no curso do processo, hoje no caso de agente primário não admitem preventiva, com a ação no curso do processo é o crime que mais justifica uma prisão preventiva. E se o agente primário ele não será preso cautelarmente. Imediatamente o senador Pedro Dax elaborou a minuta do anteprojeto e ainda já apresentou o anteprojeto para alterar as penas e o senador teve o cuidado do quê? De lembrar que não basta alterar a pena do 288, por isso a tarefa difícil. Também refletiu lá na lei dos crimes idiotos, porque quando a quadrilhubando é praticada com fins ou buscando crimes idiotos, a pena é dobrada. Então vejam que até isso não passou... Hoje a pena será pelo projeto 2 a 50. Pelo projeto 2 a 50, que coincide com o projeto do senador. 2 a 50. Então vejam como essa preocupação da pena, ela deve visar não somente a proporcionalidade, olhando o bem jurídico, mas as consequências, procedimento e possibilidade de prisão para agente primário. O ministro falou e aperfeiçoou o estupro. Não só aperfeiçoou o estupro e aqui, lembrando da fala do Luiz Carlos, é só nós compararmos as duas comissões, a do Código de 40 e a de hoje, que vai fazer a mesma história que a do Código de 40 fez. São linguagens diferentes. Em 1940 nós tínhamos um outro espírito, uma outra linguagem, uma outra comissão, que buscava privilegiar o quê? Um vocabulário mais trabalhado, sem pensar no destinatário, que é a sociedade. E aí nos deparávamos, por exemplo, com o estupro, conjunção carnal e atentado dentro do pudor, há de inscribir de nós, diversos da conjunção carnal. Uma expressão odiosa, complicada, que gerava dúvidas e às vezes a dúvida é prima da arbitrariedade. Explico. Há de inscribir de nós, diversos da conjunção carnal. Quando nós falamos em atos de de nós diversos da conjunção carnal, imediatamente lembramos da conjunção anal e do sexo oral. Mas os atos de de nós não se limitam a esses dois atos. Agora, atos de libidinagem, abrangendo a conjunção carnal. E o beijo lacivo, etc. Atos de libidinagem, diversos da conjunção carnal, traziam campo fértil para que o magistrado, analisando o caso concreto, pudesse etiquetar como crime hediondo de natureza sexual o beijo lacivo. Então agora o anteprojeto, na verdade o projeto de lei, resolveu privilegiar um vocabulário mais acessível a todos. A população, usando essa expressão que todos já usaram aqui, que vai desde os mais favorecidos até os menos favorecidos. Hoje estupro, sexo oral, sexo oral, sexo vaginal. Rogério, e os outros atos? Tem um tipo específico que vai ser exatamente a molestação sexual. Molestamento sexual. Molestamento. Molestamento sexual. Ou seja, tudo que não for sexo, oral, vaginal e anal, tem um crime espírita, não foi esquecido, mas não tem natureza idioma. Então se trata com proporcionalidade, na minha opinião. Apenas para encerrar, eu com certeza isso será debatido hoje, a parte geral, eu até lembro tudo, a parte geral, ela virou uma verdadeira doutrina. O que é interessante. A parte geral conseguiu positivar aquilo que para muitos era uma criação doutrinária questionável, talvez não aceita, resistida. Por exemplo, o princípio da insignificância. O princípio da insignificância foi positivado. E eu, diante da missão que o professor Esquadro me deu para começar aqui a colocar alguns pontos para debate, usando a parte geral e essa positivação do princípio da insignificância, que até então era um princípio geral de direito, talvez não tenha deixado ser, apenas está positivado, ele vai seguir, lendo a parte geral, ele vai seguir aqueles requisitos que o STJ e o STF entendem como indispensáveis para se discutir essa causa de atipicidade material, que é o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, nenhuma lesividade da ação, todos aqueles requisitos estão mantidos. Eu aqui apenas faço uma pergunta à comissão, lembrando, no espírito que o professor Esquadro, seguindo a missão que o professor Esquadro me deu aqui. Existe um debate a respeito do princípio da insignificância que, colocado na parte geral, pelo menos eu ainda entendo que esse debate não vai ser pacificado. É a aplicação ou não do princípio da insignificância para o reincidente. Vejam, do jeito que está colocado no Código Penal, e foi um avanço brilhante, positivando o princípio da insignificância, nós mantivemos como pressupostos requisitos, objetivos, ligados ao fato. Agora, eu gostaria de saber se o princípio da insignificância, como positivado, ele finalmente autoriza essa atipicidade material para o reincidente, ou não, finalmente elimina a possibilidade do princípio da insignificância para o reincidente. Por que eu digo isso mesmo? Essa é a minha opinião, e eu coloco até para ser criticado pela comissão e pelo professor Esquadro. Quando a gente fala em princípio da insignificância, é a atipicidade material do fato. Nós estamos no direito penal do fato. Nós estamos no direito penal do fato. A partir do momento que eu entendo que o princípio da insignificância não se aplica ao reincidente, o que está tipificando o crime não é o fato praticado pela gente, mas o fato de ele ser reincidente. Então, isso me soa, e aqui eu coloco para ser criticado mesmo, até para ser convencido, ou o contrário. Me soa o direito penal do autor. Deixa eu tentar dar um exemplo para eu ficar até mais claro. Vamos imaginar que eu e Luiz Carlos subtraímos uma caneta BIC. Nós dois subtraímos uma caneta BIC. Ele subtraiu uma caneta BIC e eu também. O Luiz Carlos é primário e eu sou reincidente. O Luiz Carlos é primário e eu reincidente. O Luiz Carlos, como primário, ele vai pedir a aplicação do princípio da insignificância à atipicidade material do fato. O juiz, olhando que o Luiz Carlos subtraiu uma caneta BIC e que não é reincidente, vai absolvê-lo pela atipicidade material do fato. O Rogério, por ser reincidente, vai ser condenado. Mas espera aí, o fato que eu pratiquei é exatamente igual ao dele. O fato é íntimo. Nós dois subtraímos uma caneta BIC. Ah, mas você é reincidente. Então, espera um pouquinho. Então, você está me punindo não pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Você está me punindo não pelo fato que eu pratiquei, mas pelo que eu carrego. Logo, eu estou sendo punido não pelo fato de eu ter subtraído uma caneta BIC, mas pelo fato de eu ser um reincidente subtraído uma caneta BIC. Essa discussão, ela é incandente ainda nos tribunais superiores, apesar de que, vendo as recentes decisões dos tribunais superiores, seja a STJ, seja a STF, a tendência é não admitir o princípio desse caso para o reincidente. E o argumento utilizado é um argumento interessante dizendo que o reincidente não age com um reduzidíssimo grau de reprovabilidade. O comportamento dele não é reduzido. Mas vejam, o comportamento dele não é reduzido. Mas a reincidência não é comportamento. A reincidência é condição pessoal. Então, fica apenas uma observação. Por quê? Porque eu gostaria de saber se agora, com o projeto, nós vamos chegar a uma questão mais objetiva. Será que o princípio da insignificância analisa apenas situações e condições objetivas, ou também subjetivas, considerando, por exemplo, os antecedentes do agente? Eu faria aqui a seguinte observação do pertinente do Rogério. A jurisprudência continua dividida. Eu acabei de, essa semana, estou reeditando minha obra, princípio da insignificância. Fiz agora uma análise de toda a jurisprudência do último ano. até um trabalho fantástico da Sayek, Sayek, Maria Tereza Sayek. Ela fez um trabalho fantástico sobre o estudo, analisei a divergência. Sayek? Sadek. 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 Isso, da USP. Aí, o que acontece? Prepodera hoje, realmente, um direito penal de autor. A jurisprudência está cortando a incidência, embora, às vezes, é uma caneta BIC que está em jogo, o que é algo. Agora, talvez, a saída agora, e se eu fosse juiz, eu faria isso, eu interpretaria o princípio da insignificância, junto com o artigo 79, nosso, agora, cujo parágrafo único diz, o juiz poderá desconsiderar a reincidência, quando o condenado já cumpriu sua pena anterior, e, também, dependendo das condições pessoais favoráveis à resocialização. Essa não é bem o ponto, porém, talvez, ajuda, ajuda, porque o juiz pode trabalhar a ideia de que, pelas condições pessoais favoráveis hoje, dele réu, que, embora reincidente, não se justifique, naquele caso concreto, negar a incidência da insignificância. É um argumento, é um argumento. Mas, na verdade, eu não chegaria nem sequer a este argumento. No meu livro, eu digo que insignificância é fato, objetivo, objetivo. Não interessa quem foi o autor, mas o posicionamento doutrinário, meu, que está ali registrado no livro, mas a cada dia, a cada dia mais vencido. A cada dia mais vencido. Sobretudo, nesse ambiente nacional brasileiro, de insegurança total, e esta, e sempre, todo mundo batendo na mesma tecla, de que o direito penal duro resolve o problema da segurança brasileira. O que nós não concordamos. Esse é um modelo de segurança, e de política criminal, que não está gerando frutos aí louváveis. Aliás, 30 anos estamos fazendo a mesma coisa. Ontem conversávamos com o senador Pedro Taques, e também com o senador Ricardo Ferraço. 30 anos fazendo a mesma coisa, e os resultados estão aí. Nós tivemos 376% de aumento das mortes de jovens. Nós tivemos, no delitômetro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o delitômetro, um milhão e trezentas mil pessoas mortas em 30 anos, assassinadas no Brasil. No trânsito, um milhão e três mil pessoas mortas no trânsito em 30 anos. Eu vou mostrar o delitômetro já já. Já está lá o delitômetro? Está ali, olha. Então, neste instante, eu aproveito e sigo para lançar para todos vocês, no meu novo portal, Instituto Avante Brasil, e estou lançando nesse minuto, então, o delitômetro. Está ali, olha. Homicídio no Brasil, 30 anos, um milhão e cento e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e dois homicídios. Se você ver, daqui nove minutos, já muda o número, porque nós fizemos uma projeção dos 30 anos, quantas pessoas morrem assassinadas no Brasil? A cada nove minutos, morre uma. Então, daqui a nove minutos, pula de 62 para 63. No trânsito, a cada onze minutos, uma pessoa está morta no Brasil. Onze minutos. Então, daqui a onze minutos, você vai ver que está mudado o número, porque é uma projeção anual que nós temos feito a respeito disso. Fica lançado. Convido todos vocês a estar com a gente aí, institutoavantebrasil.com.br. É uma contribuição que nós queremos dar para a nação brasileira discutindo problemas da envergadura que é como é este tema. Mas, em si, Rogério, eu fico com a sua posição, sim. Eu fico com o fato objetivo na insignificância, mas continua na jurisprudência. em seguida. Entendo. Olá. Eu passei três anos afastado da decisão penal quando estava no Conselho da Justiça Federal no CNJ, na Correio da Lívia. E, ao voltar à quinta turma, à terceira sessão, me deparei com uma jurisprudência relativa à insignificância baseada apenas no valor do bem subtraído. Eu dizia, eu não posso conceber o princípio da insignificância apenas taxando-o pelo seu valor. e tive, talvez eu tenha iniciado uma jurisprudência que, além de taxar o bem subtraído do pequeno valor, chegamos a ter até um limite, não sabemos o que é a insignificância, proposta do ministro Fischer de R$ 100. Mas isso, para mim, não é insignificância. Como taxar? Aí começamos a observar o que representava o bem para a vítima. Observamos, sim, as condições do autor. O furo da insignificância pode ter sido como lesão, com rompimento de obstáculo, ou no período da noite, ou com invasão de domicílio. essa insignificância é incendível, que essa é a pura pelo fato. Começamos a examinar também se a reincidência, aquele que faz do furto, do pequeno furto, a sua atividade habitual. O avanço que eu vejo no código que nós trouxemos o princípio para a parte geral, agora, como o Gustavo falou, há uma gama e, de resto, eu acho que também em todo o código, não só na parte geral e não só o princípio da insignificância, nós estamos dando ao juízo um leque maior de opções da aplicação da lei e da pena. Então, eu, mesmo com a redação atual, que se aproxima, talvez, muito mais das suas ideias, eu acho que ainda há uma possibilidade, ainda há uma opção de que o juiz possa considerar o fato concreto e aplicar a lei de estabelecimento. não resolve a situação, não resolve a situação como um todo, mas eu não posso ver a insignificância apenas no direito real do fato, do critério, puramente objetivos. essa é uma opinião pessoal, se o projeto passar assim, a jurisprudência irá fazer uma construção e essa é interessante. E mais, aproveitando o sonho, uma característica do código também, e isso o Luiz Carlos foi um, o que foi todo novo, aliás, eu tenho que referendar o Luiz Carlos, o Luiz Fulario em relação ao Luiz Carlos. Luiz Carlos foi a mola produtora do Luiz Carlos. O relator, original é aquele que abarca, ao fim e ao cabo, todas as tradições de formar aquele componente homogêneo que o mundo está sendo. Eu não tinha feito essa consideração, mas o Luiz Carlos foi essencial. Bom, o hiato entre a pena mínima e a pena máxima foi o que foi alargado. Porque o Brasil é o país, isso já se disse que eu dei seu ponto, é o país das penas mínimas. Dificilmente o juiz aplica a pena base além do mínimo legal. Porque sabe que vai ter uma série de circunstâncias. que vai ter que vai ter penas. Então, dentro desse contexto, o juiz fica com uma liberdade muito maior. E o importante é nós, nessa equalização de penas, nós não aumentamos a pena máxima, não é o que está, mas deixamos a pena mínima no sentido de que ela, sabendo que em 70% dos casos, a pena mínima será a pena máxima. E aí, se faz toda aquela associação de pena da pena. TVT, se me permite uma parte, eu tenho uma questão muito interessante com relação ao crime de corrupção. Porque nós decidimos lá nas nossas reuniões e eu saí anunciando que nós tínhamos aumentado pela metade a pena da corrupção. E aí, o jornalista virou e falou assim, não, não aumentaram coisa nenhuma, porque a pena é de 2 a 12. E agora, vocês passaram para 3 a 8. Então, vocês diminuíram a pena? Eu falei, não, nós aumentamos a pena pela metade. era de 2 a 12. 12 era para inglês, a pena de verdade era 2. Agora, nós passamos para 3 a 8. Uma pena justa, uma pena proporcional. Se me permite, professor Oswaldo, acho que esse tema da corrupção, eu sempre defendi, inclusive, apresentei um projeto no sentido de transformar a corrupção em crime de honra e isso não passou pela comissão. Este tema, penso que nós poderíamos se assinpôs concordarem alargaram o seu debate no segundo momento. Mas eu gostaria de dizer uma das vantagens de um projeto de código é que o regimento do Senado, isso já foi determinado pelo presidente Sarney, todos os projetos de lei que se encontram em andamento no Senado da República que tratam de direito penal material estão sobreestados. Todos. para que nós possamos evitar a chamada legislação de emergência, possamos evitar esta inflação legislativa para que nós possamos dar um sistema ao código público, obviamente, com seus micro-sistemas próprios. A ideia sobreestamento disso já foi determinada pela presidência Senado. Todos os projetos, inclusive este meu que trata da corrupção como um crime hediondo que a comissão com toda a sua autonomia, com toda a liberdade intelectual, honestidade acadêmica entendeu que não seria aconselhável no Brasil. Muito bem. Nós vamos agora fazer o intervalo mas eu perguntaria uma coisa para a nossa assistência técnica aqui. Já está pronto para a gente mostrar e aí tomarmos um cafezinho. Já está pronto a página reforma do código penal. Já podemos mostrar? A professora Alice está por aqui. Já podemos mostrar? É? Vamos mostrar então que eu quero formular um convite para todo mundo. Esta página nossa que está dentro do nosso portal atualidades do direito está aí atualidades do direito com o PR mostra em cima atualidades mostra isto aí aí está o atualidades esse é o portal nosso onde escrevemos todos os dias analisando as coisas do momento modificações legislativas etc. Aí olha reforma do código penal está aí pode clicar por gentileza estamos ao vivo aí? Agora o que está? Pronto clicou comentários ao código penal lá está o ministro DIP fazendo então a abertura a fala do ministro DIP fazendo a abertura dessa desses comentários várias considerações e todo esse nosso encontro de hoje vai também ser depois postado dentro desta página aí aí está o ministro temos a voz do ministro conseguimos a voz do ministro ou não? final dos trabalhos da comissão de juristas que estabeleceu formatou o anteprojeto de reforma do código penal brasileiro foi um trabalho feito com muito carinho com muito vigor dos membros da admissão num prazo recorde de sete meses e que trouxe para o código penal toda a modernidade e tudo aquilo que é possível num código para hoje e para o futuro isto então aí tem toda a fala todos estão convidados a ver a fala do ministro onde ele enfatizava a necessidade desse novo código e portanto nesse instante fica lançado para o Brasil e para o mundo na internet a nossa página reforma do CP todos podem participar todos podem comentar criticar podem sugerir agregar porque todo esse material eu e o professor Anice nos encarregaremos de levar ao senador Pedro Taques lá no Senado para o efeito de discussão dentro das comissões bem? portanto todo mundo convidado a estar com a gente nesta nossa página atualidadesdodireito.com.br atualidadesdodireito.com.br pausa de 10 minutos e já retornaremos e eu já até digo a falta que vamos retornar se os nomes aqui intervenientes ficarem de acordo eu gostaria de falar dos crimes contra a vida uma ideia breguíssima o ministro Dipe elege um bloco para falar também em suma as mudanças vamos falar das mudanças Pedro igualzinho e Charles elege um bloco Rogério um bloco nós vamos falar de 5 blocos distintos cada qual 10 minutos dando ideia do que está mudando dando ideia do que está mudando tá? e aí você então pode participar a Fontenelle é o nosso organizador aqui de todo esse evento parabéns pode formular perguntas para nós agora está aberto o nosso sistema de formular porque se puder você formula a pergunta agora e eu tento encaixar aqui pode? então acabou e está ok vai montar um endereço vai montar um endereço daqui a pouco vai ser anunciado você pode escrever e eu vou tentar passar as perguntas aqui para os membros desse debate muito bem 10 minutos de intervalo já retornamos e aí